E aí, seus top aqui é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui quebrando a minha casa Galera, e hoje estamos aqui de volta pra mundo secreto, galera E hoje, gente, tem muita coisinha pra fazer aqui, pra começar Hoje a gente vai fazer um negócio, a gente vai fazer um trampolim muito bizarro, isso sim Porém é o seguinte, já acompanha aí, deixa seu like no vídeo Por favor, peço muito, muito, muito a ajuda de vocês aí Com o like, beleza? E galera, é o seguinte, conto demais com a força já E vamos para o vídeo Desculpa, quase arrotei aqui, né, tudo bem, melhor pra fora, não, não foi isso aí Enfim, bom, bom, galera, é o seguinte, vamos começar aqui hoje Pegando, matando uns porquinhos aqui, porque a gente não tem comida, né, galera E faz muito tempo que eu não trago de volta essa série aqui, tanto que eu estou trazendo hoje, por isso mesmo E talvez, nos próximos dias também tenha, olha só que bacana, olha só que incrível, né, galera Mas enfim, quero pedir também pra vocês uma coisa, galera É, temos a StreamCraft aí, que é onde eu faço live todos os dias às 13 horas Exatamente, todos os dias às 13 horas Então se você quiser ir lá acompanhar, por favor, vai lá e acompanha Eu vou ficar muito feliz se você for lá me acompanhar todos os dias Vai lá, acompanha, deixa seu like também nas lives lá Que lá tem um like infinito, você pode ficar dando like infinitamente E você vai me ajudar bastante se você for lá, beleza, galera E, enfim, só vamos Usa meu código, meu código tá sempre lá no título da live Ou, é claro, na tela, então você vai conseguir perceber direitinho qual que é o meu código E eu aguardo demais vocês lá, beleza Uma coisa que é importante é eu falar o seguinte É... vai lá e, é claro, segue eu lá, beleza Isso que é o importante Não é tão importante quanto outra coisa que eu gostaria de dizer Que eu esqueci o que que é, entendeu Mas, enfim, deixa eu guardar umas coisinhas aqui Que eu tô com muito lixo, galera Muito lixo, muito eu no meu inventário, entendeu Mas, enfim, galera Bom, deixa eu pegar aqui já pra comer Boa E a gente já come, né, galera Enfim, vamos lá Ó, uma coisa, preciso colocar isso aqui e tal Deixar bonitinho Infelizmente isso aqui só vira pro sol, né Pra onde o sol nasce, né E já tá de meio dia agora Sabe o que eu queria fazer? Um relógio, mano Eu queria muito fazer um relógio Porém eu não tenho um relógio Isso aqui é o tenso Né, enfim Deixa eu fazer o seguinte Algumas coisas eu irei ter que colocar fora, galera Sinto muito, pessoal Sinto muito Algumas coisas haverão de ir embora Algumas, tá Mas só algumas, pessoal É o seguinte Vem pra cá Isso aqui, ó Vai ferver Agora, o bom Que eu botei uma lava aqui Ele vai ferver rapidão Né, galera Vai ferver rapidão Isso é ótimo E é o seguinte, mano Vamos lá Peraí Cadê? Eita, rapaz O zap não para de tocar Da última vez que aconteceu isso aí O pessoal ficou Olha os contatinhos Olha os... Não tem contatinho, galera Na verdade é um grupo nosso Dos meus amigos Né, da atividade Atividade Enfim Bom O que que eu faço aqui? Ah, o mapa a gente coloca assim, não é? Onde que a gente coloca o mapa, galera? Eu não lembro Deixa eu botar aqui Pesquisar rapidão Meus vídeos, vocês sabem disso, né? How to expand the Minecraft map The Minecraft item map Vocês sabem disso, né? Que eu quero muito saber Os meus vídeos, como eu ia falar Eles são todos assim, galera E... Ah, entendi, entendi, entendi E como é que eu expando o mapa, galera? Eu encho de papel Exatamente Eu vou encher de papel Tá, eu tenho mais disso aqui? Tenho Boa Você vai vir pra mim, galera Você vai vir pra mim Boa Ele me deu oito, pessoal Então é o seguinte Eu posso... Me deu oito Eu faço assim, ó Boa E coloco o mapa aqui Era isso mesmo Eu não lembrava agora como é que era Fazer isso Esse tipo de coisa E uma coisa que a gente pode fazer É o seguinte, galera Vai ficar bonitaço Tenho certeza Ô, louco Ele olha o mapa assim agora Eu não sabia, véi Que legal Bom A gente vai com certeza usar isso aqui assim Que legal, mano Eu não sabia que ele utilizava isso assim, véi Mano Bacana demais Curti, pessoal Vocês sabiam que ele usava assim? Eu não sabia, mano Ô, louco Tá, e se eu vim aqui e fizer isso aqui Não Não tem como, né Mas enfim Bom, vamos vir aqui, ó Aqui a gente pode fazer o seguinte Dois, três Dois, três E aqui a gente faz isso aqui, ó Boa Agora A gente vai encher isso aqui De bloco no meio Sim Vocês já vão entender o que eu tô fazendo E vir aqui E aqui E aqui Boa Caraca, mano Eu não sabia que ele pegava assim, galera Realmente não sabia, mano Caraca Que muito louco, hein E agora a gente pode fazer uma coisinha, galera A gente pode pegar Expandir mais esse mapa E aí O que a gente pode fazer? Tacando os mapas ali Agora a gente faz um item frame Item frame, na verdade Frame Sei lá como é que chama Criável Não Todos Item frame Não, é Como é que chama? Frame Não, é quadro Galera Não lembro o nome disso, mano Vai tá onde isso, cara Eu não sei agora Em qual lugar Ah, fica aqui Moldura Exatamente, tá Vou precisar de um De um negocinho pra ver ali Tá Isso dá Ah, eu lembro como é que faz Assim Exatamente assim Boa Eu vou precisar de fazer mais alguns Eu tenho mais couros Eu vou precisar de muito mais couros Galera Eu tenho mais aqui Boa Eu tenho seis Vou precisar de mais Sei lá quantos que eu vou precisar Na verdade Porém eu vou precisar de stick Então Aliás Eu posso fazer com isso aqui Mas não vai dar o suficiente Eu acho Mas já deu alguma coisa Boa Então é o seguinte Vem pra cá Eu posso fazer mais alguns Boa E eu já tenho o suficiente ali Não, eu não tenho o suficiente Galera Mas eu vou tentar Hum Ir colocando o máximo que dê aqui Tá ligado? Tipo tem três ali já É alguma coisa já? É uma coisa? É uma coisa já, né? É uma coisinha já, né? Bem pouca Mas é Tá? Então é o seguinte Vem pra cá Faz alguns aqui agora Isso aqui a gente pode guardar de volta E é o seguinte Vem pra cá E vem pra cá Tá ótimo assim Não é muito mais o que eu vou precisar não Já tem três lá Eu vou precisar de mais três eu acho Verduras, verduras Eu vou precisar de mais três galera Hum, verdade Mais três Tá, eu vou fazer Eu consigo fazer mais três Eu preciso matar mais umas varquinhas Umas barquinhas Umas barquinhas Uma varquinha Uma vaquinha E é isso aí Vamos tentar ir atrás Mano, o Minecraft tá muito diferente Galera Do que eu lembrava, velho Eu não lembrava que você podia colocar o mapa aqui E ele ficava bonitão assim, velho Caraca Bom, uma coisa que eu vou fazer E é muito certo Que é o seguinte Eu vou investigar pra aquele lado lá Boa, aí nós vamos ir junto Porque eu tenho umas comidinhas aqui E também preciso de umas varquinhas Barquinhas Deixa a coisa andei Boa Eu vou precisar de vaquinhas pra isso Tá, eu já tenho couro aqui comigo Eu vou deixar na minha mão já aqui o couro Porque é o seguinte Nossa, olha que legal Bonitinho que fica, galera Fica muito bonitinho, velho Isso é incrível, velho Bom, eu quero ir Eu tô indo, aliás Porque eu quero investigar O que a gente vai ter naquela área Tá ligado? Hum, isso é muito bacana, velho A gente poder investigar O que vai ter nessa área ali Tá ligado? Então a gente vai atravessar esse 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 Estrito de Bering aqui E vamos ir agora lá Para o retinho, né? E agora aqui Estamos com quase o mapa todo Já investigado Eu vou ter que ir um pouquinho Mais a longe e tal Aliás, eu não sei Eu acho que eu vou abrir mais ainda Esse mapa Porque é o seguinte Se eu deixar ele no máximo E no máximo E for abrindo mais mapas Vai ficar muito mais da hora Do que já é, né? E a gente coloca ele lá Embaixão e tal Podemos utilizar eles ali Então isso seria muito bom Bom, uma coisa que eu vou fazer agora Para a gente poder fazer essa viagem Aí é um barquinho Então Aliás, não é assim que faz o barquinho? Como é que faz um boat aqui? Calma aí É Bote Não, é barco Barco É barco Mudou o nome E uma pá Mentira Que você tem que fazer uma pá Hoje em dia Assim Na minha época Na minha época Você tinha que fazer Só as madrenas ali Tá entendendo? É verdade Mas hoje Você tem que fazer assim, né galera? Enfim Não tem problema Galera Fizemos aqui Olha só que bacana Agora a gente vai expandir Aqui o resto do mapa Que falta E vamos lá Mano, muito legal Eu estou curtindo demais isso aqui Isso aqui é uma parada incrível, galera Muito incrível Eu estou curtindo A gente pode pescar também A gente tem algumas coisinhas ali, ó No fundo do mar Que eu acho que a gente pode investigar Porém não agora Não agora Não agora Não nesse exato momento Bom, o mapa já está aberto todo ao máximo Aqui para a gente, né? A gente vai investigar mais esse mapa aqui depois Porém a gente vai ter que esperar um pouquinho Tá? Aliás, a gente pode fazer isso aí agora Porque a gente pode ir indo nas costas Assim, ó E buscando uma coisinha que eu quero muito Que é o seguinte É... Cana de açúcar, galera Sim, a nossa já não está tão boa assim Já não... Não está crescendo tão rápido Então eu vou fazer o seguinte Vamos lá para a nossa casa ali Aqui a gente podia fazer alguma coisa, né? Pra... Ok, boa Olha, ali embaixo fica a nossa coisa ali, tá? Então temos que nos lembrar disso aqui Isso aqui, galera Para quem não sabe É o cantinho de inscritos que eu estou fazendo Na minha live da Stingcraft Então vai lá Vai ter um diazinho ainda que eu vou fazer isso aí Deixar isso aí bonitinho Certo? Então fiquem se lembrando disso aí Que eu vou ainda fazer isso Opa, opa Doeu, machucou o bebê E agora eu vou subir um pouco aqui Essa... Essas colinas Esse rio aqui Que eu quero ver se tem por aqui Por perto alguma coisinha Que... Posso ter cana de açúcar Eu acho que não vai ter, né? Porém Nunca custa tentar Achar, né, galera? Boa Mais três coisinhas ali Eu consigo... Mais três item frame Eu consigo fazer, né? Mais três molduras Dá de fazer Porém eu ainda vou querer bastante papel Pra gente poder fazer o nosso papel de trouxa Brincadeira Estou apenas zoando, né, galera? Boa Nossa, meu cabelo tem que... Hum... Dar um jeito, né, mano? Tem que dar um jeito, galera Hum... Mas beleza Boa Aqui... Vamos lá fazer então, galera? Botar a nossa coisinha ali Mano, ele segura... A gente segura isso aqui É muito legal, velho Eu curti demais, velho Eu curti... Simplesmente estou encantado com isso, galera Não estou nem zoando, mano Tô falando sério mesmo Eu tenho alguma coisa pra ferver aqui? Tipo ferro, sei lá Qualquer coisa, assim Acho que não, né? Acho que não É... Faz tudo isso aqui, vai Em coisinha ali, vai Isso, boa Ok Bota aqui Deu de fazer Vou ter que pegar mais um pouquinho aqui agora De madeira Que eu não tenho por algum acaso Oi, oi, oi Meu Deus do céu Vou pegar essas madeirinhas aqui Agora Temos... A gente tem uma... Uma... Uma árvore gigantesca aqui Porém eu não quero pegar dessa árvore, galera Porque basicamente vai me deixar estragado aqui no meu mundo, né, velho O mundo, pra quem não sabe Eu gosto de deixar meu mundo bonitinho Tipo, tanto que eu não quebro coisinha assim pra deixar feio, não Eu sempre tento deixar ele bonitinho Então se eu acabar quebrando aqui vai estragar meu mundo, velho De verdade, mano Não gosto, velho Não gosto Meu mundinho eu sempre tento deixar ele bonitinho, tá ligado? Então vamos deixar ele bonitinho do jeito que tá Tá bom? Então é isso aí Beleza Vamos fazer mais algumas aqui Que agora a gente vai precisar de poucas, né Tipo, se eu fizer, tipo, mais isso aqui, ó Já dá o... Já dá Sobra ainda, né Sobra um Boa E fizemos aqui a moldura, galera Boa Agora é o seguinte Uma coisa que a gente precisa Urgente É utilizar isso aqui, ó Hum... Rapaz do céu Que eu utilizar não Isso aqui, ó Isso Boa Deixa eu fazer três Temos mais papéis aqui? Não temos Esse é o problema, tá ligado? Esse é o nosso real problema no momento Porém Porém Com tudo todavia A gente pode ir de atrás Porque a gente tem um barquinho ali e tal E isso dá de fazer alguma coisa já Mas bom Deixa eu fazer o seguinte Vamos tirar isso aqui daqui Tá na nossa mão Se a gente colocar ele, sei lá Aqui assim já dá de fazer alguma coisa Vai ficar legal Vai ficar muito louco, né Porém eu não sei como é que a gente poderia fazer isso aí, não Tá? Eu acho que no momento Eu vou deixar esse mapa aqui Ele está no mapa 1 de 4 Tem 4 levels ainda Mais 3 pela frente Eu poderia, com certeza Ir para o lonjaço ali Menos 100, 200 aqui, né Então eu consigo sim ir Meio longe aqui Com o meu barquinho E buscar alguma coisa Tá ligado? Consigo Consigo mesmo fazer isso Né? Eu consigo Então agora é isso que eu vou fazer Aqui E mano Eu estou louco para jogar isso aqui em live, mano Realmente eu tenho muita ideia de fazer isso em live Seria muito incrível, véi Seria legal Seria realmente legal Eu vou ver se eu consigo fazer isso aí em live Né? Bom, já vi algumas coisinhas aqui, ó Hum, tá aqui Tá aqui embaixo, ó Tá ali embaixo Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? É um barco, né? É um barco O que é isso aqui? É um pedaço de um barco, né? Vamos lá então Tem muito bichão aqui, galera Um mapa do tesouro E papel pra caramba Tá Eu vou ir Eu vou ir de trás disso aí, galera Pera aí Nossa, mano Nossa, que legal, velho Vamos de trás do tesouro, então? Pera aí O tesouro está para a minha terra lá? É impressão minha Ou o tesouro está perto de mim? Da minha terra Natal Vou fazer o seguinte Agora que a gente aprendeu, mano A gente não passa sufoco mais, não A gente consegue de boinha, velho Nossa, que muito louco, velho Que muito louco Esse mapa que está com level o quê? Não diz em qual level ele está, né? Porém, ó Eita, eu vejo algo ali Tem algo ali Não, não era aqui, não Era isso aqui, será? Não é isso aqui Temos o meu Eita, calma Calma aí, calma aí, calma aí O tesouro está apontando Aqui Tá, eu vou cavar aqui então, galera Vamos cavucar aqui? Eu tenho duas picareta Por quê? Tá, vamos ver se eu acho alguma coisa Se eu cavar aqui Eu tenho que cavucar aqui assim Por perto? Não sei, galerão Como é que eu acho esse tipo de coisa? Eu nunca achei um antes, galera Realmente, nunca achei mesmo, mano Nunca achei Porém, eu acho que é algo assim, ó Se for, vai ser algo assim perto Tá ligado? Tá, eu acho que é algo por aqui, ó Vem pra cá Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Mano, eu não sei Realmente não sei, galera Eu quero muito achar esse mapa do tesouro Mas eu não sei Esse tesouro, na verdade, né? E se eu tiver que descer aqui, ó? Hum Não, 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 não Aí eu fiz caquinha, né? Perdi todos os itens, aí Mas eu lembro agora mais ou menos Onde que era, né? Eu sei disso, mais ou menos Onde que era, tá ligado? Ai, mano, foi muito burro E perdi tudo, véi E eu ainda quero fazer Nossa, eu ainda tenho ideia De fazer o negócio ainda, véi Mano, que burro, véi Que burro, véi Era por aqui assim, ó Eu lembro disso ainda Não, por aqui não era Logo ali pela frente, talvez Yes! Ali Boa, vamos ter que correr lá E voltar ainda, mano Nossa, olha isso Vandinho Vandinho não É... Como é que chama? Ah, vocês entenderam Meu Deus Ah, já tô tomando Meu Deus Vai, vai, vai Me defende um pouquinho aí Armadura Galera Vai, vai, vai Vai, vai Caraca, véi Bom, vamos esquecer um pouco Esse tesouro, galera Vocês querem esquecer um pouco Esse tesouro por enquanto? Mapa do tesouro, véi Eu vou voltar aqui depois, galera Mas o tesouro Ele tá aqui por perto, tá ligado? Ele deve estar, tipo Muito perto da gente A gente que não tá conseguindo ver Tá ligado? Porque eu sou meio lerdo, né? Caso vocês não saibam Eu sou bem lerdo Eu não lembro agora Como é que funciona Esse tesouro aí Eu realmente não lembro Porém a gente pode descobrir, tá ligado? A gente vai descobrir ainda Mas beleza Deixa eu estacionar meu barquinho lá E vamos fazer um trampolim gigante, galera? Eu tô com muito essa ideia, galera Eu tô com tanto bloco Que eu falei Nossa, vamos fazer um trampolim gigantesco Tá ligado? E é isso que eu vou fazer agora Eu estou fazendo a coisa certa na minha vida? Provavelmente não Provavelmente não Não estou, provavelmente não Mas vamos ver se vai ser uma coisinha Que vai ser pelo menos divertido Tá ligado, galera? Enfim, vamos lá Eu também peguei papel pra caramba, né? E uma coisa que eu já posso upar É o meu negocinho ali Então é isso que eu vou acabar fazendo agora Que é upar o meu papel ali O meu mapa E aí depois a gente vê o que a gente vai fazer Aqui eu comecei a fazer um negócio ali Porém não terminei, né? Mas beleza Vamos vir aqui Já estamos com a versão estendida do nosso mapa Boa A gente pode ir pra muito mais longe Depois a gente vai ter que dar uma olhada nisso aí, galera Depois a gente vai ter que ver isso Pra ver como é que funciona Mas beleza Pra finalizar eu vou fazer esse trampolim Que eu quero muito fazer Eu quero ver como é que vai ser Mas beleza Vamos ver Eu tô com todas as terras aqui ainda Não Botam aqui Caraca, é muita terra, velho Eu vou fazer esse negócio Tipo, muito do meu lado, velho Vocês não tão entendendo Vocês não tão entendendo, velho Pera aí Vem pra cá Boa, é isso aí Agora é o seguinte, velho Eu vou fazer Meio longe Não quero estragar meu mapa Então eu vou fazer Ah, mano, vai estragar de qualquer forma A gente vai acabar tendo que quebrar outra hora Outro dia, né? Mas enfim Vamos subir esse negócio E vamos ver se a gente vai conseguir fazer Mano, tipo, 70 e poucos blocos, tá ligado? 70 e poucos blocos é muita coisa, galera É muita coisa Olha só, já consegui ver o meu mapa inteiro, velho Que muito louco isso, pessoal É muito bizarro ter que fazer um negócio desse, tá ligado? É realmente muito bizarro Eu espero que vocês estejam curtindo aí já também esse vídeo Essa sériezinha que eu tenho trazido Chamada Minecraft Mundo Secreto, né? É só eu que faço e tal Mas é muito divertido de qualquer forma, tá ligado? Eu curto pra caramba esse tipo de coisa Porém, nossa, aqui já tá muito alto, galera Tá, eles estão indo pra lá, mas vamos lá Bom, eu espero que vocês estejam curtindo aí É uma coisa simples pra caramba Porém, é muito legal, galera Boa, então é o seguinte Deixa eu tirar uma print aqui, mano Porque olha só Uma coisa que eu faço assim, dessa altura E não tirar um print, pessoal Por favor Né? Então eu acabei tirando um print aqui já Mano, bizarro, velho Bizarro mesmo, pessoal Então já deixa muito like também aí Que eu quero muito a ajuda de vocês No like nesse vídeo aqui É importante pra caramba pra mim Eu conto demais aí E caso vocês estejam se perguntando aqui Ah, esse aqui é o seu Minecraft PIAJ É isso aí, galera Mas eu acabo não adicionando muita gente Então se você me adicionar Eu provavelmente não vou aceitar Desculpa Eu só aceito quem eu vou gravar, tá ligado? Senão fica muito bagunçado Fica muita gente e tal Mas enfim Espero que vocês me entendam Tenho quase certeza que sim Porém, galera É o seguinte Vamos dar esse pulo aí Vamos dar esse pulo Eu quero muito ver como é que vai ser Lá no chão, tá ligado? Tipo assim Lá embaixo, assim Eu realmente não sei como é que vai ser Eu acho que vai ser legal Porém, é o seguinte Deixa muito like aí E let's go, vai Yeah Vamos ver ele caindo Aff, mano Se tivesse um smart moving, mano Ia ser muito mais legal, velho Ia ser muito mais legal Eita, tem um zumbizão ali O afogado Seu afogado, velho Seu afogado, mano Mas beleza Iita, ele me deu o tridente, velho Olha que legal Muito bacana, velho Me deu o tridente Cadê? Onde é que foi esse negócio? Onde que foi esse negócio, velho? Eu perdi o tridente, velho Eu perdi o tridente Você tá me zoando que eu perdi o tridente? Tá, tudo bem Eu perdi o tridente, galera Enfim Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Eu espero que você tenha curtido Se divertido E tudo mais Até o próximo Valeu, falou E eu fui Tchau, galera É nóis O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos pra você assistir Até mais Tchau, tchau